SEO para YouTube. Se você quer crescer um canal no YouTube, se você quer ganhar inscritos, com certeza você já estudou e já ouviu falar muito sobre SEO para YouTube. Porém, muita gente fala que SEO para YouTube não funciona mais, não adianta mais usar palavras-chave, as tags não funcionam mais, nada disso é mais relevante. E esse daqui é um vídeo atualizado sobre SEO para YouTube, onde eu vou te falar três coisas. Primeira coisa, o que as pessoas pensam que é SEO para YouTube, o que importa e o que não importa e qual que é o verdadeiro SEO para YouTube. Opa, aqui é o Joba e SEO para YouTube, da sua sigla original, significa Search Engine Optimization e na tradução livre para o português, significa otimização para o mecanismo de busca. Assim como o Google ou YouTube, se você prestar um pouquinho de atenção, vai ver que na parte superior tem uma linda e uma maravilhosa barra de pesquisa, o que torna o YouTube, além de uma rede social, também uma rede de pesquisa. O Google, que caso você não saiba, mas eu acho que você já sabe, é o dono do YouTube, foi lá no Google que se popularizou o termo SEO, onde as pessoas faziam essa otimização dentro dos blogs, mais especificamente dentro dos artigos. E lá, eles focavam numa palavra-chave, que nada mais é do que um termo que as pessoas estão pesquisando. Eles pegavam essa palavra-chave e colocavam ela no título, no link da página, nos subtítulos, pelo menos três vezes ao longo do artigo, nas tags do próprio artigo, nas tags das imagens. E além de usar essa palavra-chave principal, que eles colocavam várias vezes no artigo, inclusive eu já tive blog, já ganhei bastante dinheiro com blog por muito tempo, já fiz pra caramba SEO em blogs. Além da palavra-chave principal, você também tinha as palavras-chave de apoio, que dão sentido a todo aquele texto. Se a palavra-chave principal for como investir na bolsa de valores, a secundária seria como investir na bolsa de valores com segurança, como investir na bolsa de valores com pouco dinheiro, como investir em ações, como comprar ações de boas empresas. Todas essas seriam palavras-chave relacionadas à principal e o objetivo dessas palavras-chave é fazer com que a plataforma, ou seja, o mecanismo de busca, que nesse caso aqui é o Google, entenda sobre o que o seu site, o que o seu blog está falando e com isso ele vai ter uma grande base de dados, de conteúdos, que ele vai mostrar quando alguém pesquisar sobre esse assunto. Então, se alguém pesquisar sobre como investir em ações, ele sabe que o seu blog, que foi esse exemplo que eu dei, é uma boa opção pra ele mostrar pra quem está pesquisando esse assunto. E aqui, a gente já tem dois aprendizados muito importantes. O primeiro, isso tudo que eu falei agora é o que se chama de SEO on page, e traduzindo do inglês pro português, significa a otimização do mecanismo de busca que você faz na página. Esse vídeo daqui é sobre YouTube e não sobre Google, então a partir de agora a gente vai falar de YouTube, até porque a segunda coisa importante é que o YouTube bebe bastante dessa fonte do Google, dessa forma de otimização da página, porém com algumas mudanças muito importantes, bem sutis, mas que fazem muita diferença na hora do YouTube saber se vai recomendar o seu vídeo ou não. Então, a partir de agora nesse vídeo, a gente vai ver três pontos cruciais pra entender como que funciona o algoritmo do YouTube, e como que funciona ele hoje em dia na sua versão mais atualizada. Não precisa se desesperar, porque esse conteúdo todo que eu vou passar aqui, apesar de muito completo, vai dar pra você entender tudo, e você vai entender finalmente o que é esse tal do algoritmo do YouTube, como que funciona, se SEO realmente vale a pena. E o primeiro ponto é o seguinte, o Google e o YouTube, quando eu falar Google ou YouTube a partir de agora, entendam como a mesma coisa. Eu tô me referindo à empresa Google, que é dona do YouTube, a partir desse momento daqui. O Google não é bonzinho, ele não disponibiliza a plataforma e gasta muito dinheiro pra hospedar os vídeos em alta qualidade, onde você pode carregar de uma forma fácil, cara, isso custa muito dinheiro, vocês não têm ideia? Custa dinheiro pra caramba, e ele não faz isso à toa. Ele não faz isso porque ele é bonzinho, que ele queira, ah, olha só, vamos levar isso daqui pras pessoas, pra elas poderem assistir vídeo onde elas quiserem, não. Eles fazem isso porque eles querem ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum eles quererem ganhar dinheiro, até porque, você vai entender uma coisa muito interessante. Eles sabem que, quanto melhor a plataforma e a experiência do usuário dentro da plataforma, mais dinheiro eles vão ganhar. Então, eles acabam se esforçando pra que sim, o YouTube seja muito legal, muito divertido, que ajude a gente pra caramba, e de fato, a gente se beneficia muito disso. Mas lembre que, quanto mais tempo a gente passa na plataforma, e é o que eles querem que a gente faça, mais dinheiro eles ganham. Assim como, quanto mais like você der nesse vídeo daqui, mais dinheiro eu vou ganhar, mesmo sem você precisar não pagar nada. Não, isso que eu falei não é verdade, eu não ganho mais dinheiro porque você vai dar mais like. Mas eu vou ficar muito feliz, assim que você der uma roladinha pra baixo nesse vídeo, e deixar o seu like pra mostrar que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Lembrando que, semanalmente, eu estou aqui nesse canal, trazendo muito conteúdo. Então, se inscreva pra ser notificado sempre que eu postar vídeo novo. Continuando aqui, o YouTube quer que você fique dentro da plataforma o máximo possível, pra ele ganhar dinheiro. Porém, o segundo ponto aqui é, como que o YouTube ganha dinheiro? Todo mundo que tá consumindo o YouTube, sempre se depara com anúncios o tempo todo, e tem que assistir anúncios. Assim como a televisão também tem muitos anúncios, e uma das principais fontes de renda da televisão são esses anunciantes colocando dinheiro lá. No YouTube, é a mesma forma. A principal fonte de renda do YouTube são os anunciantes colocando dinheiro dentro do YouTube. E com isso, a gente conclui o segundo ponto importante aqui, que é o seguinte. Quanto mais bons conteúdos o YouTube te recomenda, mais você tende a ficar na plataforma, tende a retornar pra plataforma. Mais anúncios a gente tá vendo e mais dinheiro o YouTube ganha. E aqui tem dois pontos que são bem conflitantes e que muita gente não consegue entender. Primeiro ponto, o objetivo do SEO é fazer com que a plataforma entenda sobre o que se trata o seu vídeo. E a plataforma quer sempre mostrar o melhor conteúdo pras pessoas, pra que elas fiquem mais tempo aqui e que eles ganhem mais dinheiro. Então, qual a relação desses dois? Como que fazer SEO pra YouTube vai fazer com que o YouTube recomende mais os seus vídeos, que você ganhe mais visualizações, que você ganhe mais inscritos? Como que isso acontece? A primeira coisa que você tem que ter em mente é a seguinte. Fazer SEO on page, que é otimizar pra palavra-chave, colocar no título, na descrição, nas tags. Isso não tem absolutamente nada a ver com o seu conteúdo ser bom ou não. Não tem nada a ver. Não vai garantir que o seu vídeo apareça mais pra que o YouTube recomende mais o seu conteúdo. Não, não adianta. E a gente tem que ir pro terceiro ponto, que é como o YouTube descobre o que são bons conteúdos. Antes de mais nada, eu preciso mostrar uma coisa que eu fico impressionado, como ainda tem muita gente que não sabe disso daqui, tá? O YouTube entende tudo que você fala nos seus vídeos. Quase tudo, você vai entender aqui. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, que foi um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, e eu vou vir nesses três pontinhos aqui, e vou clicar em mostrar transcrição. E você vai ver que ele não só entende, como ele ainda coloca aqui, ó, no minuto, o que foi que eu falei. E isso aqui não é muito preciso assim não, porque às vezes ele não entende alguma coisa que você falou, até por causa da pronúncia de quem tá falando. E a minha pronúncia não é lá essas coisas, eu até errei na hora de falar. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ele vai pro ponto do vídeo em que eu falei isso daqui, e você vai ver, ó, que ele fala bem direitinho. O da Play. Como é que faz pra ser um afiliado da Amazon? Não dá pra ser afiliado da Amazon, cara. Você vai ser aí praticamente um sócio da Amazon. E assim, cara, você vai ser aí... Aqui ele já errou, né, da a segunda, porque eu falei meio enrolado mesmo. Mas isso aqui é a prova de que o YouTube sabe do que se trata o seu conteúdo, mesmo que você não faça SEO. Por ele saber o que você tá falando, se você não fizer SEO da forma correta, o SEO, um page da forma correta, pode atrapalhar o resultado do seu vídeo. Pode ficar conflitante, porque você vai tá escrevendo o que fala sobre uma coisa, mas você vai tá falando sobre outra coisa. Calma que a gente vai conversar sobre tudo isso mais pra frente aqui nesse vídeo. O importante agora é como que o YouTube descobre o que são bons conteúdos. E ele descobre através desses quatro pontos, que eu não vou explicar em detalhes agora, muito aprofundado, porque muito recentemente eu coloquei esse vídeo aqui, onde eu falo e provo com base no que o próprio YouTube fala, que postar todos os dias não faz com que o YouTube te note e pode atrapalhar o crescimento do seu canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. Eu vou deixar o link, como eu falei, aqui no card e também na descrição. Mas, voltando aqui, basicamente o YouTube descobre o que é um bom conteúdo através desses quatro tópicos. Só tá aparecendo três, porque eu tô fazendo suspense aqui pra você, cara. O primeiro tópico é o seguinte. Taxa de cliques, que é a porcentagem de pessoas que clicam no seu vídeo. Quanto maior é a porcentagem de pessoas que clica, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom, porque tá chamando muita atenção e tem muita gente clicando pra ver esse vídeo. A segunda coisa que o YouTube leva em consideração é o tempo de exibição. Pensa comigo, se alguém entra num vídeo de 15 minutos, vê 1 minuto e vai embora, o YouTube entende que esse vídeo é uma porcaria. Se alguém entra num vídeo de 15 minutos, assiste 6, 7 minutos, ele já começa a entender que o vídeo onde a pessoa viu ali 6 minutos é melhor do que o vídeo onde a pessoa viu 1 minuto. Então, o tempo que a pessoa passa assistindo esse vídeo também é levado em consideração pelo YouTube. O terceiro ponto é o tempo de exceção do usuário. O tempo que a pessoa passa dentro do YouTube consumindo conteúdo e vendo vários anúncios também é levado em consideração pelo YouTube pra ele saber se aquele conteúdo é bom. Então, se você tem um vídeo que a pessoa vê 1, vê 2, vê 3, vai vendo vários vídeos seus maratonando seu conteúdo, o YouTube entende que esse é um bom conteúdo, um conteúdo legal pra ele recomendar para as pessoas. E o quarto ponto que eu deixei escondidinho aqui, o YouTube descobre o que são bons conteúdos analisando se as pessoas estão retornando à plataforma. E quem falou isso daqui, não foi eu não, tá? Foi um dos caras que escreveu, que desenvolveu o algoritmo do YouTube. Muito em breve eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre isso, então se inscreva aqui no canal pra não perder. Muito em breve vocês vão entender isso mais a fundo ainda do que eu já tô explicando aqui nesse vídeo. E continue prestando atenção aqui que ainda tem bastante conteúdo nesse vídeo. Então, o que é que eu quero dizer com esses 4 pontos aqui? Taxa de cliques, tempo de exibição, tempo de exceção do usuário e análise do YouTube se as pessoas estão retornando à plataforma. Isso aqui significa, basicamente, caso você não tenha entendido, que se as pessoas voltam no YouTube pra assistir o seu conteúdo, o YouTube entende isso como positivo e como um conteúdo que ele vai recomendar pra cada vez mais pessoas. Então, analisando esses 4 pontos daqui, significa dizer que SEO pra YouTube não funciona mais? Que não precisa mais fazer SEO pra YouTube? Não, cara, você ainda precisa fazer SEO pra YouTube. SEO pra YouTube ainda é muito importante, porém, você tem que saber fazer o verdadeiro SEO pra YouTube. SEO pra YouTube não é como a galera fala, que é você colocar as palavras-chave no título, na descrição, nas tags. Isso aí é só o SEO on page, é só o comecinho. E se SEO significa otimizar o seu conteúdo para os mecanismos de busca e você sabe, porque eu acabei de te explicar o que é que o mecanismo de busca quer, o que é que o YouTube quer, você precisa agregar esses pontos ao seu conteúdo. Esses pontos que eu acabei de falar, taxa de cliques, tempo de exibição, tempo de exceção do usuário, fazer as pessoas retornarem ao YouTube. E como que você faz isso? Você faz isso seguindo esses 7 pontos aqui. E definindo bem um nicho pro seu canal, você não pode ficar falando sobre assuntos loucos e aleatórios no seu canal o tempo todo. Criando conteúdos que são relevantes de verdade pras pessoas que vão assistir o seu conteúdo. Fazendo uma boa thumbnail pra aumentar a sua taxa de cliques. Tendo um vídeo dinâmico e bem roteirizado pra que você aumente a sua retenção, a sua taxa de exibição. Postando com frequência pra você criar uma previsibilidade de conteúdos, pra que as pessoas voltem a consumir o seu conteúdo. Tendo conteúdos que se complementam pra que elas não vejam só um, mas um, dois, três, quatro e maratonem o seu canal. Dessa forma você vai criar uma comunidade onde as pessoas sabem, onde elas podem encontrar ajuda sempre que quiserem. E isso vai fazer com que essas pessoas retornem à plataforma do YouTube. Selecionar palavras-chave, tags, descrição, essas coisas não vão fazer o seu canal crescer. Mas isso aqui é o mínimo que você pode fazer. Por mais que crescer no YouTube possa parecer impossível pra você agora, da mesma forma que pareceu pra mim quando eu tava começando. Existe um processo, existe técnica, existe um passo a passo pra crescer. Você não precisa ser o rei do entretenimento, você não precisa ser o rei do engajamento. Não precisa fazer nada disso se você souber seguir o processo. E existe um processo que funciona, que é justamente o processo que eu vou ensinar nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Na minha imersão do YouTube gratuita que eu vou fazer aqui. Onde eu vou aprofundar pra caramba tudo isso que eu falei aqui e vou entregar. Pode ter certeza, eu garanto pra você, um dos melhores, se não for o melhor, conteúdo gratuito sobre YouTube. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tô de brincadeira. Afinal de contas, foi seguindo esse processo que eu consegui ganhar mais de um milhão de reais em AdSense. E tô quase batendo um milhão de inscritos aqui no canal. Sem precisar ser o rei do engajamento, sem ter um canal que cresce loucamente. Fazendo o processo, seguindo o que funciona, entendendo como funciona a plataforma do YouTube. Pra participar, é só se cadastrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E se inscrever aqui no canal pra ser notificado quando eu entrar ao vivo pra dar esses aulões. Que eu prometo que vai ter muito conteúdo, muita coisa mesmo. Então, traga o seu caderninho pra anotar tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembra de assistir o vídeo onde eu falo por que você não deve postar todos os dias no YouTube. Eu vou deixar esse link aqui. Agora eu vou embora comer que eu tô morrendo de fome. E eu já ouvi que a comida chegou. Fui!